Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou falar pra ti os top 4 medicamentos que você nunca deve dar para o seu cão. Eu vou te contar aqui a minha experiência, como que eu faço, porque é muito tempo tendo cachorro. Eu até brinco que eu nasci no meio dos cães, eu cresci e agora eu estou envelhecendo tendo cachorro. E esses 4 medicamentos, tu pode até perguntar para o teu veterinário, não devem ser dados para os cães. Aproveita e já manda um abraço a todos os veterinários que são anjos, que são colocados por Deus para ajudar a gente a cuidar dos nossos cães. Então assiste todo esse vídeo para te não perder nenhum detalhe e já compartilha. Esse vídeo vai ajudar muita gente. Deixa aquele like para eu poder sempre trazer novos vídeos para te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho, tu não vai querer perder nenhum super vídeo que está chegando. Dá uma olhada nessa playlist aqui, só com os suplementos mais tops do mercado brasileiro. Suplementos que eu já usei nos cães e já vi o resultado. Tenho certeza que com essa playlist, tu vai escolher um excelente suplemento com ótimo custo-benefício para o teu cão. Então família, eu vou falar aqui a minha experiência. É claro que você nunca deve dar nenhum medicamento para o seu cão sem consultar o veterinário. Mas esses que eu vou te falar, é consenso que a gente deve evitar a dar aos nossos cães e gatos. O primeiro deles é o ácido acetil salicílico. Mas o que é isso? É o famoso AS, aspirina. Você não deve dar aos cães e gatos. Ele está sempre presente nos nossos lares. A gente tem uma dor de cabeça, toma um AS. Mas para os cães, ele pode ser sim fatal. Risco de hemorragia. Então evite. Outro medicamento muito comum nos lares brasileiros, todo mundo eu acho que tem, é de fácil compra, é o famoso paracetamol. O famoso tilenol. E ele também não é nada recomendado aos nossos cães e gatos. E por quê? Porque ele pode causar danos no fígado do cachorro. Vamos falar agora do ibuprofeno. Quem não conhece o medicamento ibuprofeno? Pois é, nós também costumamos ter em nossos lares, mas para os cães eles não são nada indicado. Porque eles podem causar dano nos rins, úlceras estomacais em cães e gatos. Então também deve ser evitado. Agora o 4 da nossa lista. O diclofenato. O famoso voltarem. O famoso cataflã. Muito cuidado com ele. Por quê? Porque ele é tóxico. Isso mesmo que tu ouviu. Tóxico para cães e gatos. Então tu já imaginou dar para o cachorro ou para o gato algo tóxico. Eu nem preciso falar mais nada. Ele também pode causar anemia, úlcera, alterações do fígado e hemorragia intestinal. Eu acho que tu já viu que esses 4 medicamentos não são nada bom para os nossos peludos. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Então bora compartilhar porque vai ajudar mais gente. E lembrando sempre família, nunca dê nenhum remédio para o seu cão sem consultar o veterinário. Às vezes a gente pensa que como faz bem para o ser humano, pode dar para o cachorro. E esse é o nosso maior erro. Por quê? Porque muitas vezes o que dá para o ser humano é extremamente prejudicial para o cachorro. Então fica a dica para te ligar o teu alerta. Deixa o like para mim trazer sempre novos vídeos para você. Se inscreve e ativa o sininho. Tu não vai querer perder nenhum super vídeo que está chegando. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.